E a Pezinha, Sinex, zero, nada mais tempo aqui, mais uma vez, olha, essa viagem tá esperando todas, 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 e essa eu acho que tá sendo a pior. Pior que aquela de Brasília lá ainda, que tava incomodando o radiador, agora furou o radiador, o radiador furou, agora não foi mangueira, até vazou tudo lá, mas aí, ó, abri a tampa lá, vaza com força, não vai lá de filmar, eu tentei aqui, tinha aberto aqui pra filmar, pra mandar pro Gui, mas ó, quase caí ainda, aí, pingando a água com força, não vai dar direito, né, mas ó, olha, não tá fácil, eu tô pra desistir, tô não, né, vou desistir, a última viagem, chegando lá, vou entregar o caminhão, o Gui vai vender o caminhão também, disse que vai pegar o mais novo, mas eu não quero mais também. Falou que vai trocar isso aqui no mais novo, que já deu, mas já deu, pô, isso já deu faz tempo, né, caminhão já, já deu o que tinha que dar, trabalhou demais, agora tá começando a incomodar, olha, tem que jogar pra frente, uma vez, não adianta, aí, quem sofre, eu na estrada, aí, que não consigo andar, hoje eu fiz o que, fiz, não fiz 200, eu parei lá, não, acho que uns 200 você fiz, não, não sei se fiz, eu parei lá em Jaguacuara, lá, aí, olha, meu Deus do céu, é um caminhão bonito, quem olha assim, nossa, um caminhão bonito, é um caminhão lindo, mas tá dando muita manutençãozinha, muita incomodaçãozinha demais, você tá doido, e é tudo na estrada, né, tudo longe, agora não sei nem o que que eu vou fazer, olha, dormi aqui, e amanhã procurar um lugar pra arrumar o radiador, eu vou até dar uma pesquisada agora, arrumar esse radiador amanhã, olha, os caras da carga tão louco, bonito, que era pra descarregar hoje, já não deu, agora não vai dar descarregar amanhã, os caras tão precisando dessa orelha lá pra trabalhar na máquina, essa orelha aqui que eu tô levando é pra fazer, pra fazer arla, né, fabricação de arla, aí os caras tão parados lá, que não tem orelha pra trabalhar, e eu não chego, aí o caminhão dando trabalho, aí, oi, 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 ainda tem mais esse complemento pra ajudar, pra descarregar ainda, olha, eu não sei o que que vai ser de mim, mas dá vontade de pegar e largar esse caminhão aqui e ir embora, né, você tá doido, vamos ver o que que vai acontecer, você tá doido, gringo na sala, tá? E aí, ó, aqui estou mais um dia, se ele quer arrancar o radiador fora, porque ele furou, tá podre dentro a 말씀드�斷 também, certo a ventre, mas tá assim, ó, e aí, ó, E ontem, encostando aqui, a estrada é uma buraqueira, e eu vim bem devagarzinho ainda, né? Eu dei uma primeirinha e deixei vim na lentinha, depois me estourou a sapato do tirete, olha, aí tinha soldado lá de cá que tinha quebrado já, daí de certo estourou de novo, e estourou o outro lado lá dele, era pra acabar, olha, se contar não dá pra acreditar, não dá, não dá, não dá. É bom o caminhão baixo sem ela, subindo eu não sei por que ir pra poder mexer. O céu que tá doido, o radiador tá sujo, hein? Eu vi tanta paz no meio do radiador, olha aí. Minhas armas do céu. Por isso que tá esquentando. Minhas armas do céu. Minha 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 armas do céu. Obrigado.